O Antônio, vou lhe pedir um favor, mas só depende da sua boa vontade. É necessário a viração do molestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na porta-cuba, ele é aquele que na escola de samba toca cuica, toca sombra e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim, o Antônio, o Antônio, vou lhe pedir um favor, mas só depende da sua boa vontade. É necessário a viração do molestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na porta-cuba, ele é aquele que na escola de samba toca cuica, toca sombra e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Até o ônibus já fizeram uma paz, porque no samba ninguém faz o que ele faz. O Antônio, vou lhe pedir um favor, só depende da sua boa vontade. É necessário a viração do molestor, que está vivendo em grande dificuldade. Ele está mesmo dançando na porta-cuba, ele é aquele que na escola de samba toca cuica, toca sombra e tamborim. Faça por ele como se fosse por mim. Faça por ele como se fosse por mim. Faça por ele como se fosse por mim.